e voltando com o nosso espaço feminino e é muito bom ter a sua companhia nesse dia nessa reflexão eu sou Márcia Costa e hoje nós vamos abrir essa palavra que é a palavra do nosso pai que nós acreditamos que é o próprio Deus falando conosco e nós vamos abrir essa palavra e pensar refletir meditar e crescer em fé nessa meditação nessa reflexão guardando no nosso coração nos alimentando dessa palavra do nosso pai sobre o assunto espera hoje nós vamos meditar que esperar com Deus é muito diferente de esperar sem Deus e por que essa palavra hoje porque em todo tempo da nossa vida nós com esse sistema em que vivemos nós nos tornamos muito com muita dificuldade com relação a frustração nós não conseguimos lidar com a frustração nós não conseguimos lidar com tempos na nossa vida nós queremos o tempo todo estar num ritmo muito frenético muito veloz na nossa vida e por isso por não é termos a capacidade da espera é nós queremos avançar etapas a criança hoje os pais querem vestir a criança como adultos por quê? Porque não querem mais que a criança fique como criança criança hoje você vai numa loja e olha as roupas das crianças elas são roupas de adulto por quê? Porque hoje a criança tem que estar enfeitada com um laço enorme na cabeça com uma roupa de grife enfeitada para em algum momento ser um troféu para os pais e a criança não pode correr descalça não pode fazer o que uma criança tem que fazer porque ninguém aguenta esperar que a criança seja criança aí não consegue ser adolescente porque já quer ser adulto não consegue esperar ser adolescente e fica num ritmo frenético num ritmo frenético avança 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 sabe avança o sinal avança isso avança aquilo não pode perder tempo não pode parar não pode não pode curtir aquele estágio não pode viver aquela época tudo tem que ser num ritmo muito frenético e nós nos tornamos muito é intolerantes à frustração e hoje é dia de começar a resgatar coisas importantes que a bíblia diz sobre cada época sobre cada tempo a gente vive com um tempo muito contado termina o dia a gente fez tanta coisa com tanta pressa que nem sabe o que fez direito você comeu hoje comeu você lembra que você comeu não tem às vezes nem lembra né mas não comeu né engoliu a comida né engoliu porque porque a comida tinha que ser engolida daqui a pouquinho a gente está inventando pílulas para engolir porque ninguém tem mais tempo para mastigar essa velocidade de tudo que inclusive incomoda muita gente na hora de esperar e esperar para o mundo é um momento improdutivo é um momento insatisfeito é um momento de incômodo você já viu o pessoal é esperando o sinal aí fica todo mundo lá esperando o sinal ah mas não tem ninguém atravessando então é hora da gente cortar isso aqui é hora da gente passar aí aí ultrapassa o sinal o sinal vermelho vermelho passou o sinal daqui a pouquinho avançou o outro daqui a pouquinho e tá você avançou tudo para chegar onde para ganhar o que não sabe nem o que ganhou porque a espera é intolerável a espera é impossível essa espera do mundo que muita gente confunde com esperar em Deus com Deus e hoje eu quero chamar a tua atenção para entender que para o mundo para esse sistema eu digo mundo quando eu falo do mundo eu não estou te excluindo e tornando eu e você extraterrestres não tá mas eu digo esse sistema que cria uma velocidade para tudo e com a suposta intenção de fazer com que a gente ganhe tempo mas aí depois vai usar esse tempo para que correu tanto ficou sem tempo de abraçar ficou sem tempo de perdoar ficou sem tempo de amar ficou sem tempo de comer ficou sem tempo disso daquilo que enquanto e cadê o tempo todo que você correu você ganhou e vai colocar aonde aí você não sabe aí quando tá alguma coisa na vida te impacta e chegou a hora de partir dessa vida aí você fica assim devia ter abraçado mais devia ter beijado mais nossa devia ter perdoado mais gente devia ter visto mais coisas devia ter apreciado mais correu 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 e de repente morre tão jovem eu não tô aqui com uma palavra pessimista pra você não é uma palavra de despertamento é uma palavra que faz hoje você entender que muitas vezes você está igualando o tempo de espera desse mundo que te empurra pra viver uma velocidade desnecessária que deixa todo mundo muito agitado com transtornos de humor porque você é empurrado o tempo todo daqui a pouco você tá ou maníaco absurdamente agitado ou depressivo absurdamente lento sem vontade de fazer mais nada a reflexão de hoje faz a gente parar pra pensar sobre o que a bíblia nos chama atenção a respeito da espera com deus que é diferente da espera do mundo da espera sem deus e no salmo 37 versículo 34 a primeira frase do versículo 34 o salmista ele diz assim espere no senhor inserido contido nele contido nele porque ele é a própria paz ele é a própria segurança que você precisa espera no senhor contida no senhor e o que que acontece se você esperar no senhor você consegue seguir com ele seguir com ele na vontade dele diz o salmo 37 o versículo 34 a primeira parte então esperar no senhor nele contida nele aí você consegue seguir a vontade dele que como diz o apóstolo paulo os romanos no capítulo 12 essa vontade é boa ela é perfeita e ela é agradável e é muito importante a gente entender a diferença dessa espera que ninguém aguenta esperar por quê porque ela é uma espera que sem nenhuma expectativa essa espera do mundo é uma espera sem expectativa do melhor enquanto a espera com deus é uma espera numa expectativa de que você vai entender compreender a vontade dele esperar com deus é esperar do jeito de deus e não do nosso jeito que que é tudo num tempo num time num time que a gente não sabe nem muitas vezes e entender que tudo na vida precisa ser maturado precisa de um tempo para ser maturado e a gente às vezes não consegue esperar esse tempo de maturação que as coisas cruas me faz lembrar muitas vezes que a gente não espera o tempo de uma fruta numa árvore a gente já quer arrancar lá está a mangueira lá né naquele naquela época digerir as suas as suas frutas as suas mangas aí fica o pessoal embaixo com aquelas aqueles pedaços de pau lá tentando pedra jogando na mangueira pra ver se cai aquele fruto antes do tempo aí você passa debaixo da mangueira depois de todo aquele vandalismo na na fruteira aí você vê o pessoal dá uma mordida e joga fora a tá ruim pois é mas ela tava sendo maturada ela tava no no tempo dela não precisava ser arrancada antes a gente é um pouco assim a gente tem um jeito nosso das coisas e esse jeito nosso das coisas de fazer com que as coisas tenham que acontecer num tempo que a gente não entende e aí vem tudo cru na nossa mão e às vezes a gente quer tanto uma coisa e pede tanto a Deus eu quero eu quero eu quero a coisa vem quando vem você não sabe lidar com aquilo aí você deixa pela metade sabe é como aquela fruta mordeu não não quero mais jogo fora e não entende que o jeito de Deus é um jeito apropriado é o melhor jeito hoje é dia de crescer de parar de ser criança espiritualmente entender que a espera a espera do jeito de Deus ela é necessária ela é fundamental a espera no tempo de Deus ela é adequada o salmista no salmo 37 o versículo 7 falando dessa espera do jeito de Deus e não do nosso jeito ele diz assim olha descanse no senhor e aguarde aguardar aí a esperar esperar certo esperar o tempo certo esperar por ele com paciência não se aborreça com o sucesso dos outros nem com aqueles que maquinam o mal ou seja espere do jeito de Deus não fique incomodada com o que você tá vendo no tempo da espera o ritmo do mundo no tempo da espera a velocidade que tá ao teu redor atroz que quer te empurrar te violentar para que você não não exercite o tempo que é de Deus às vezes a gente quer porque quer viver um relacionamento e passa sabe se antecipa em algumas coisas que são necessárias que são necessárias esperar alguns relacionamentos muitas vezes não funcionam porque as pessoas envolvidas no relacionamento não tiveram esse descanso de que Deus tem um tempo que eles precisam respeitar e acatar para que tudo dê certo naquele relacionamento é preciso que exista um ritmo de Deus de espera onde Deus vai revelando onde Deus vai mostrando o caminho que se deve seguir onde Deus vai trazendo ao conhecimento dos corações como é que é o jeito de um como é que é o jeito de outro do outro o que que é que é preciso aprender com aquele jeito e aí a gente já se precipita e vamos fazer da do nosso jeito e vamos avançar tais sinais porque não tem tempo para perder hoje é dia de despertar sobre um tempo que é o único tempo que vale a pena esperarmos e vivermos que é o tempo tempo do jeito de Deus minha querida ele vai fazer a fruta ficar no tempo certo madura apropriada para ser degustada então espere o tempo dele espera do jeito que é o jeito dele e descansa nisso o tempo da espera com Jesus não é um tempo improdutivo como a a a a a improdução né improdutividade desse mundo o tempo de espera com Jesus não é improdutivo porque é um tempo de entregar é um tempo de entrega é um tempo de de lançar-se nele porque ele tudo sabe ele tudo pode ele conhece o que você não sabe não conhece é o tempo que você espera com Deus ele não é improdutivo porque nesse tempo você é cresce amadurece a sua visão fica clara os seus ouvidos apurados a sua mente renovada o seu coração esclarecido em no salmo 37 versículos 5 e 6 o salmista ele fala sobre esse tempo que não é improdutivo quando ele diz assim entrega o seu caminho ao senhor entrega entrega porque nada do que você entrega para ele fica sem um retorno apropriado para você confia nele olha ele vai agir você não pode você pode até não tá percebendo mas ele agirá ele já está agindo então ele deixará claro como alvorada que você é justo que você tá fazendo o que é certo e como o sol do meio dia que você é inocente que você tem razão que você é alguém coerente sabe é muitas vezes nós ficamos numa num ritmo é que é preciso que esse ritmo em algum momento seja 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 abençoado com uma intervenção de Deus eu coloco a palavra abençoado antes da intervenção para você entender que muitas vezes Deus entra com livramento na tua vida e essa palavra eu tenho certeza que ela é livramento para você para que você não se precipite achando que você tem que começar a agir sem que Deus tenha te dado a direção para agir então é muito interessante quando a gente fala que o tempo de espera com Jesus não é um tempo improdutivo porque a gente muitas vezes acha que estar no tempo estar esperando com Deus é estar numa arasmo é estar numa inércia é estar paralisado que nem um robô e portanto ah eu tô aqui paralisado o que você tá fazendo tô esperando em Deus não quando Deus te convida a esperar é porque ele te convida a nesse momento ser um momento produtivo de crescimento de entendimento de revelação da tua palavra da palavra dele então você não tá parado você você não está estático você está só entendendo o que Deus está fazendo e cooperando com ele esperar com Deus é cooperar com Deus é cooperar com ele porque você confia porque confia porque confia que ele sabe tudo é por isso que essa entrega a entrega é a entrega do que não sabemos fazer para quem sabe o que fazer a entrega é a entrega é porque você não sabe então você está esperando porque você entregou para quem sabe fazer sabe quando você manda alguém fazer um vestido porque se você fosse fazer um vestido ia sair todo torto então você entrega o pano para a pessoa e espera que o vestido fique pronto porque você sabe que você não sabe fazer mas que a pessoa sabe fazer você talvez ache mas a pessoa sabe Deus é essa pessoa que sabe o que fazer com seus caminhos ele tem planos de paz lembra de Jeremias 29 11 eu é que sei os planos que tenho para você são planos de paz e não de mal para dar para dar para você o fim que você deseja então essa entrega é quando a gente não sabe e está esperando porque porque eu estou esperando com Deus e em Deus então eu sei que eu estou entregando para ele porque ele vai saber o que fazer com que eu não sei o que fazer eu não sei o que fazer com relação à minha vida amorosa mas ele sabe eu não sei o que fazer com a minha vida profissional mas eu estou aqui nessa entrega da minha vida para ele esperando a revelação dele esperando os caminhos se ajustarem esperando a convicção dele esperando a certeza dele a direção dele que vem como uma verdade tranquila em descanso não não com pressa mas com descanso e Isaías no capítulo 40 diz sobre isso fala sobre essa espera e aqueles que esperam no Senhor sabe o que acontece com as pessoas renovam as suas forças a não fica esgotado não porque o tempo de espera com Deus não é improdutivo não é inválido é tempo de renovação é tempo de voo alto por isso é que voam alto como águias é tempo de agilidade por isso que correm e não ficam exaustos é tempo de contínuo crescimento porque andam e não se cansa esse é o tempo de espera então você vê que não é um tempo paralisante não é um tempo monótono sem graça aí está com aquela cara aquela cara toda sem graça aquela monotonia isso que está fazendo estou esperando estou esperando em Deus estou aqui tão triste estou aqui no silêncio não 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 a hora de espera não é a hora de silêncio de Deus porque Deus nunca se cala sua palavra está sempre está sempre fluindo rios de água viva e tem sempre uma novidade a questão é que muitas vezes a gente está esperando conforme o mundo mas hoje você está vendo o esperar com Deus o esperar com Deus é o esperar ouvindo sempre a sua palavra por isso é que você se renova por isso é que você você voa alto por isso é que você corre por isso é que você anda com rumo olha só eu preparei aí uma cartela muito especial esperar em Jesus é conforme Isaías 40 31 renovação de forças esperar sem Jesus enfraquecer esperar esperar em Jesus é viver superação você está sempre se surpreendendo porque Deus te renova te capacita e quando você vê você diz puxa eu estava aqui esperando e quando olhei vi que eu consegui uma maturidade para superar essa vingança superar essa ofensa e agora eu estou conseguindo eu prossigo agora esperar sem Jesus é sentir-se um fracassado desesperançado esperar em Jesus é aproveitar o tempo é você saber que cada minuto é válido porque você não está agitado com pressa você está remindo um tempo que é precioso que é o único tempo que você tem nessa vida agora esperar sem Jesus aí sim é perder tempo esperar em Jesus é viver uma oportunidade enorme porque você vê a mão de Deus trabalhando onde você não pode trabalhar você vê Deus abrindo portas onde você não poderia estar pela sua própria força mas esperar sem Jesus é andar em círculos você vive naquela repetição vive naquela repetição repete repete aí cai de novo aí repete cai de novo aí repete você fica naquela porque está esperando sem Jesus agora esperar em Jesus é investir energia na direção certa você tem aquele fôlego aquela força você investe tudo aquilo não na intriga não na ofensa não na murmuração não tua energia está focada está focada em amadurecer em crescer em ver corretamente todas as oportunidades e saídas agora esperar sem Jesus aí sim aí é perder foco eu quero que você hoje em Cristo Jesus tenha esse crescimento de ver que você vai hoje fazer a escolha de parar de esperar sem Deus não eu estou aqui estava agora eu estava perdendo tempo eu estava em confusão eu estava andando em círculos é eu estava enfraquecido eu estava fracassado agora acabou essa varmota agora eu vou esperar em Jesus que é renovar as minhas forças viver superação é aproveitar o tempo é saber viver cada oportunidade é investir as minhas energias e a força que me vem ao invés de murmurar eu vou agradecer eu vou crescer no tempo da espera em Jesus sabe o que você faz leia medite reflita e fortaleça-se na sua palavra ao invés de você estar lendo o que você não precisa ler que vai te esvaziar ao invés de você estar meditando e pensando naquilo que vai te reduzir ao invés de você estar refletindo no que um diz no que o outro deixou de dizer no que foi ah eu vi olha o fulano testemunho do fulano foi que ele ele agiu por ali aí deu certo pode ser que eu faça também não 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 refletir é na palavra e se fortalecer é na palavra sabe aqui nessa palavra está a solução a resposta aqui Jesus disse eu sou pra você o caminho a verdade e a vida abrindo um parêntese da nossa reflexão mas dentro do entendimento da espera muitas vezes nós queremos algumas coisas na vida aí a gente fica atrás dos testemunhos das pessoas aí elas pegam as histórias que elas vivem e muitas vezes pra fazer dessa história virar dinheiro no comércio gospel o que que essas pessoas fazem? elas começam a inventar pra você saídas e soluções que elas viveram e que elas inventaram é uma revelação de Deus pra você aí você deixa de olhar pra palavra pra olhar a história dessas pessoas e aí você se perde, se machuca e aí porque não aconteceu com você do jeito que tinha que acontecer porque aconteceu com fulano e você nem sabe que fulano inventou muitas vezes fulano acrescentou, diminuiu, não contou detalhes não teve uma responsabilidade, não estou dizendo todo mundo não estou dizendo algumas pessoas que realmente entraram no engano do comércio de vender suas histórias, enfim e deixa com que você se concentre em Jesus pra se concentrarem nelas próprias são pessoas que fazem assim olha, não olha pra Jesus não, olha pra mim tá errado isso gente tá errado isso aí você deixa de olhar pra palavra ler essa palavra não, aqui nessa palavra é diferente o meu salvador me ensina a verdade e aí é nessa palavra que eu tenho que olhar toda história minha querida todo testemunho tem que apontar pra Jesus e não pra pessoa não, porque eu paguei o preço, porque eu fiz isso porque eu jejuei, porque eu ralei, porque eu subi, porque eu desci e eu, e eu, e eu uma glorificação do eu e não fazem nem como João Batista chegaram com João Batista e disseram assim João, olha só tem um cara aí que estão dizendo que ele cura ele ressuscita os mortos ele cura os cegos ele cura os leprosos ele, nossa João aí João chega e fala pra eles assim olha, sabe o que acontece? deixa eu explicar uma com vocês deixa eu explicar uma com vocês é ele que vocês devem seguir sabe por quê? porque eu quero é que ele cresça e eu diminua João, quem você é, João? eu sou só uma voz que clama no deserto eu vim pra preparar o caminho dele é pra ele que vocês tem que olhar aí quando entra Jesus pra ser batizado por João aí João olha e fala assim eu que tinha que ser batizado por você ele fala assim não João, deixa quieto é assim mesmo, João fica tranquilo aí Jesus vai e é batizado por João aí João olha e aponta olha lá gente eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo hoje em dia as pessoas não estão mais assim não minha amiga hoje em dia tá todo mundo assim ei gente, olha pra mim eu é que tenho a solução pra você eu tenho o testemunho que você precisa eu tenho a oração que você precisa eu tenho a cura que você precisa eu, eu, eu e Jesus minha amiga em nome de Jesus hoje é dia de despertamento é por isso que a gente às vezes quer esperar aos moldes dos outros eu quero esperar do jeito que a outra esperou porque o testemunho dela não a sua espera é a sua em Deus porque o tempo de Deus pra trabalhar com você é só com você pare de ficar ouvindo as histórias dos outros com Deus crie as suas histórias com Deus tenha as suas experiências com Deus para de viver as experiências dos outros é bom tudo bem legal parabéns glória a Deus Jesus tem que ser apontado e eu tenho que viver a minha história com Ele as minhas experiências com Ele fechando parênteses agora já que você vai meditar nessa palavra o Salmo 40 versículo 1 diz isso pra você já que você no tempo da espera em Jesus vai ler meditar refletir se fortalecer na palavra dEle o Salmo 40 versículo 1 diz o salmista esperei confiantemente pelo testemunho do irmão não esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou pra mim eu vivi as experiências que eu tinha que viver com Ele a minha história é com Deus Ele me ouviu Ele me ouviu quando clamei por Ele por socorro a espera nele vai aperfeiçoar nossa vida a sua vida a minha vida vai aperfeiçoar nos levando a novos e altos patamares o patamar o patamar mais alto do perdão o patamar mais alto do amor a novos e altos patamares agora essa espera com Ele porque temos dEle uma promessa sabe em Isaías 49 versículo 23 a última parte do versículo 23 diz pra mim e pra você então você e eu saberemos que eu sou o Senhor Ele diz isso pra gente aqueles que esperam aqueles que confiam em mim não ficarão decepcionados porque a tua espera que gerou em você amadurecimento crescimento benção nutrição renovo porque você esperou com Ele nele aí você não vai ser decepcionada você não sofrerá decepção porque esperou certo esperou em Deus não está comendo nada cru não está vivendo nada antecipado e nem atrasado porque Ele faz você viver o tempo certo o momento certo pra tudo a tua benção vai chegar e ela não é benção de ninguém ela é só tua não fica com medo porque a tua benção é como um vestido perfeito só cabe em você é só sua não fica com medo ah eu vou perder eu vou perder já pensou e se ele casar com outra para com essa marmota que o que é teu é só teu e ninguém tasca espera nele confia nele ninguém vai roubar o que é teu não diz não disse aqui Isaías 49 versículo 23 a última parte aquele que espera nele não vai ficar decepcionado que é teu é só teu só cabe você só é pra tua mãozinha ora comigo agora ora comigo essa palavra poderosa nós estamos esperando em ti Senhor por isso nossas forças se renovam nós estamos esperando em ti Senhor por isso vamos alcançar outros lugares mais altos mais altos do teu perdão do teu amor nós estamos esperando em ti Senhor por isso vamos ter agilidade na nossa caminhada Senhor estamos esperando em ti Senhor por isso não vamos nos cansar não vamos nos atrasar e nem vamos nos antecipar porque nós esperamos do jeito certo do teu jeito Senhor contigo eu sei que agora as forças da minha amiga estão se renovando os olhos dela estão enxergando o Senhor e ela agora pode viver um movimento nessa espera um movimento correto um movimento de aprender de ti de viver experiências contigo eu sei que agora todas as amarras todos os grilhões estão sendo quebrados e há agora clareza e revelação sobre esse tempo de bênção na vida da minha amiga que é o tempo da espera contigo eu te agradeço Senhor porque depois de tudo isso ela vai ter certeza que não viveu nada atrasado nem antecipado porque o Senhor não nos decepciona eu te agradeço Pai por essa palavra de bênção e de cura para os nossos corações em nome de Jesus amém eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim eu te agradeço eu te agradeço eu te agradeço Transcrição e Legendas Pedro Negri